Um sistema que coleta informações e monitora rodovias federais em todo o Brasil. O VDR, Veículo de Diagnóstico de Rodovias, venceu a 19ª edição do concurso Inovação, da Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP. Coordenada pelo DENIT, a ferramenta permite que um único veículo possa diagnosticar irregularidades nos 55 mil quilômetros de estradas federais pelo país afora. A tecnologia usa imagens captadas por câmeras de vídeos para abastecer um sistema geral, e a iniciativa trouxe economias de quase 8 milhões de reais para os cofres públicos. Quer saber mais sobre o VDR? Veja a reportagem do NBR Notícias, às 19h30.